Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou dar uma dica interessante para você que tem um aplicativo do Facebook instalado aí no seu celular. A dica é muito útil para que você possa postar no seu status de uma forma bem rápida. Por exemplo, tem uma cena que você quer postar rapidamente, basta você abrir o aplicativo e arrastar o dedo da esquerda para a direita, assim, ó, e ele vai abrir a opção de câmera da onde você pode tirar a foto do seu gato, se estiver fazendo gracinha e você pode enviar para o seu status aí do story ou para o feio de notícias. Você que sabe, você achar melhor, vou clicar aqui em compartilhar e pronto. Essa é uma dica muito interessante que talvez ajude você que tem aí o seu aplicativo do Facebook. Valeu e até a próxima.